Música Então meus perigos, estamos aqui na Praça Cônigo José Bolhões, a Praça Nova, onde vai acontecer uma boa parte do canhavá aqui na cidade de Santana do Ipanema, né? Praça que tem todos os eventos aqui nessa praça, é uma praça muito grande, muito ampla, tá muito enfeitada, muito bacana, vamos dar uma geranela pra mostrar pra vocês, ela está pronta pra receber, é o Carnaval 2023, Carnaval esse que tem, tá com dois anos que não acontece aqui na nossa cidade, tá aqui o palanque, né, que pra receber os maiores cantores, né, e o freio vai ser bom aqui na nossa cidade de Santana do Ipanema, Santana na Folia aqui, né, palanque muito bacana aqui fizeram e a praça está muito bem colorida, né, enfeitada tá ela, tem essa parte aqui que é a parte dos, creio eu que é dos, dos camarotes, né, pra só ficar protegido da chuva, que com certeza vai ter uma chuva nesse Carnaval aqui, ó, que o Deus tá bem nubrado, vou aproximar mais aqui pra mostrar pra vocês devagarzinho, né, tá bem nubrado e provavelmente vai ter bastante chuva nesse Carnaval, se Deus quiser, daqui pro fim do mês vai ter muita chuva, mas fizeram uma decoração aqui maravilhosa aqui na praça, viu, muito bacana mesmo, e tá pronta pra receber o freio aqui na nossa cidade, a folia vai ser completa, vou mostrar geral, tô mostrando geral pra vocês, mas que tá bacana mesmo, Santana Folia é o lugar mais amplo que tem aqui pra o Carnaval é essa praça, que na verdade todos os eventos são feitos aqui nessa praça, né, mas tem muito espaço, tem essas, essas escadinhas ali, que serve de aqui bancada, né, e aqui você saiu daqui, tem um parque aqui dentro, ó, se você não quiser tá no freio, você vai dar um passeio nos seus brinquedos aqui no parque, que não vai deixar de ter fecha pra vocês, né, tem essas escadinhas aqui, serve de aqui bancada, né, vou mostrar daqui pra vocês lá embaixo, como tá bacana, mas tem umas nuvens grossas ali muito bacana, que provavelmente chove hoje, mas tá aí essa decoração colorida pra receber o, a folia 2023, né, Carnaval 2023, que não acontece há dois anos, esse é o terceiro ano, né, mas fizeram uma decoraçãozinha bacana aqui na praça, muito colorida, é, nas ruas também fizeram uma boa passe, lá em cima saindo da praça doutor Isaac Adelso de Miranda, já mostrei pra vocês, e na praça fizeram essa decoração bacana aqui, muito bonita, é uma praça muito ampla, né, já pra vocês, já mostrei bastante essa praça pra vocês, é praça com José Bulhões, mas muito bacana, é, ficou e tá ficando, né, eu acredito que vão botar mais, mais fita nessa, nessa praça, mas só essas que já tem, já tá muito bacana mesmo, muito bonito, e a folia aqui vai ser boa, a folia promete, vai ter em vários, em vários setores, vai ter aqui, vai ter lá na, vai ter lá na prefeitura, vai ter na barragem de João Gomes, em João Gomes lá, que é representado Bulhões, e vai ter em vários cantos, e eu, tô querendo mostrar pra vocês algumas partes desses eventos, pra vocês aqui na cidade de Santana do Ipanema, mas, esse colorido aqui tá, tá, muito bacana mesmo, é, uma decoraçãozinha muito bacana aqui, viu, pra receber o carnaval 2023, e o tempo tá, assim, fechada, pra chuva, aquela região ali de Pernambuco, parte de Pernambuco já, é, as nuvens grossas, e provavelmente chega chuva hoje, o riacho camuxinga tá, aqui não tem água, assim, quantidade de água, nenhuma, esse riacho já chegou aqui na praça, né, mas olha como é que ele está agora, pouquíssima, pouquíssima água mesmo, aqui no riacho camuxinga, tem uma pontezinha ali, que, quando dá cheio ninguém vê essa ponte, que a água fica por aqui mesmo, por onde eu estou, e tá aqui a, a praça, pra, receber o nosso carnaval 2023, né, vamos esperar que seja uma brincadeira sadia, que sempre tá acontecendo brincadeira sadia aqui, na nossa região sertaneja toda, não tá tendo, é, nenhuma confusão, o pessoal tá mais controlado, graças a Deus, e tá sendo, uma maravilha aqui na nossa, no sertão Alagoana, do modo geral, mas, a coloração aqui, tá muito bacana, faltaram, várias máscaras aqui, né, carnaval, e tá aí, essa, maravilha, deixa eu ficar aqui, embaixo mesmo desse, desse poste, pra mostrar pra vocês, que, fizeram uma decoração bacana, não sei como, conseguir chegar ali em cima não, pra amarrar essas, essas fitas ali em cima, mas ficou bacana, bacana mesmo, aqui na praça, com o José Bulhões, onde recebe todos esses eventos, aqui na cidade de Santana, do Ipanema, né, mas, tô aqui mostrando pra vocês, pronta pra, começar amanhã, eita, minha nossa senhora, pronta pra começar amanhã, né, e a gente, sempre vai mostrar pra vocês, como vai, como vai ser o andado, desse evento, que é muito maravilhoso, muito bacana, e, eu espero que vocês gostem, sempre, sempre, mas, tá sendo, uma maravilha, essas decorações, que estão fazendo aqui, em Santana, né, pode estar fazendo aí, em algumas outras cidades, mas, eu não, tive o privilégio, de passar em nenhum ainda, mas, aqui em Santana mesmo, tô mostrando pra vocês, que tá ficando, é, muito bacana, essas decorações, que estão fazendo aqui, na nossa cidade, demais, eu vou mostrar daí, geral, pra o pessoal ver, por cima, por baixo, que tá ficando, uma, uma beleza, essas, essas decorações, que estão fazendo aqui, em Santana, é muito bacana mesmo, e, vale a pena, você ver, e, dar uma conferida, geral, como, tá ficando, a nossa cidade, pra, receber os carnaval, de 2023, ficando, muito bacana mesmo, é, como eu falei, mostrei lá, o centro da cidade, né, parte do centro lá, ao lado da, da prefeitura, de frente à prefeitura, descendo naquela rua, ali, da praça, doutor Isaac Adelso de Miranda, e, vim mostrar aqui, como é que tá essa praça, muito bacana, decoração, excelente, e, vai ser um carnaval bacana, aqui, na nossa região, né, na nossa região sertaneja, não, não falo só em Santana, mas, na nossa região sertaneja inteira, espero que vocês gostem, curtem, comentem, não esqueçam, sempre ativar as notificações, que sempre vem nos meus conteúdos, né, mas, tá, maravilhoso, então, fica todos com Deus, e um abraço, dá uma mostrada aqui, por baixo, que, tá, uma maravilha, então, fica todos com Deus, e um abraço, para todos, meu companheiro, e até o próximo vídeo, vou mostrar, algumas partes do carnaval, para vocês, aqui, na nossa cidade, Santana, do Ipanema, a folia, que começa amanhã, quinta-feira, e vai até, a segunda-feira, né, segunda-feira, pela manhã, e a gente, vai mostrar, algum desses, dessa folia, para vocês, aqui, na nossa região, na cidade, se eu puder, ir para alguma outra cidade, eu vou, se não puder, só mostro aqui, em Santana, do Ipanema, então, fica todos com Deus, e um abraço, para todos.